E uma grande vitória indo na sua direção. Olha o que Deus manda dizer pra você aqui agora. Aquieta o teu coração porque eu sei das angústias, aflições e tristezas que você tem passado nos últimos tempos. Tenho eu uma grande alegria pra te entregar. Deus manda dizer pra alguém que estava conversando no secreto, no particular com ele, estava perguntando, Deus, vale a pena ainda estar aqui? Vale a pena ainda viver? Você estava perguntando pra Deus se valeria a pena ainda viver. E Deus manda dizer assim pra você, ele tem propósitos contigo que agora você não consegue entender. Ele tem planos pra tua vida que agora você não consegue alcançar. Então descansa aí o teu coração, confia na presença do teu Deus. Porque o Senhor te trouxe até aqui, sabe pra quê? Pra dizer assim, vou eu, ei, vou eu te socorrer neste lugar. Aquieta o teu coração, descansa aí a tua alma. Sou contigo, o inferno tenta de todas as maneiras te entristecer. Dizer que não adianta, dizer que não tem condição, dizer que você não vai conseguir. Porém, Deus manda dizer assim pra você, eu sei o plano e o projeto que eu tenho pra você. Vou renovar as tuas forças. Levanta aí a tua mão, vai, porque Deus te trouxe até aqui na angústia do teu coração pra renovar as tuas forças. Pra renovar o teu ânimo. Pra dizer que você não vai desistir. Eu sei que a vontade que você tem aí agora é de chorar. Eu sei que tem um grito preso na garganta. E a vontade que você tem é de desaparecer, é de sumir, é de jogar tudo pro alto, é de deixar tudo pra lá, não é? Só que Deus manda dizer pra você aqui agora, você não pode fazer isso. Porque ainda há muito de Deus pra na tua vida se realizar. Há muita coisa dos céus que Deus quer fazer. E Deus manda dizer que não abrirá mão de ti. Deus manda dizer que não abrirá mão dos propósitos que ele tem contigo. Deus manda dizer pra você aqui agora. Você não vai parar, não vai, não vai retroceder. O Senhor não deixa. Você tá entendendo? O Deus que te chamou também se responsabiliza pela tua vida. O Deus que te chamou, ei, manda falar pra você aqui agora. Que coisas novas irão vir pra alegrar o teu coração. Uma grande vitória, Deus manda dizer que está trazendo pra palma da tua mão. Uma grande vitória, Deus está te entregando aí do outro lado. Onde você vai olhar, ei, com teu coração grato. Você vai olhar e vai dizer, Deus, muito obrigado. Porque por mim mesmo eu não conseguiria. Por mim mesmo, Senhor, não teria condição alguma. Você tá entendendo? Papai fala pra você aqui agora. Deus manda dizer pro teu coração aqui nesta hora. Descansa. Descansa o teu coração. Confia na minha presença. Confia nos planos que eu tenho pra tua vida. Vou te renovar. Eu vejo Deus levantando alguém de uma cama. Você estava sem ânimo, sem força. Você estava querendo morrer aí onde você tá. Só que Deus manda dizer pra você nesta hora. Te ponho de pé. Não é o final da tua história. Te ponho de pé. Não te deixo partir agora. Papai tá dizendo, você não será recolhido. Você tá entendendo? Papai tá falando aqui com alguém que teve um particular com ele. Dizendo, Deus, eu não vejo mais sentido. Não vejo mais motivação. Não quero mais estar aqui. Deus manda dizer pra você que ele não te recolherá. Porque o que ele tem contigo é coisa grandiosíssima. O que ele tem com a tua vida. Ei, não pode ficar pela metade. Deus manda dizer que ele te escolheu. E pela tua vida ele se responsabilizará. Eu vejo Deus te levantando de uma cama. Eu vejo Deus te levantando de um lugar onde você tá sem força, sem ânimo. Onde a única coisa que você quer fazer neste lugar é chorar. E Deus manda dizer assim pra você. Se ponha de pé. Ei, levanta aí a tua cabeça. Porque eu irei te renovar. Eu irei te restaurar. A restaurar o ânimo, restaurar a força, restaurar a visão. Restaurar o desejo do coração. Porque tem alguém que tá aqui comigo que tá tão desanimado. Que você tá até sem desejos na tua alma. Sabe? Você tá até sem expectativa pra nada. Você olha e você diz. Ai, eu não sei se vale a pena. Ai, eu não sei se eu tento novamente. Sempre dá errado. Sabe? Você tá sem expectativa. Você tá sem esperança. Você está completamente desmotivado. Isso tem te destruído. Isso tem te arruinado. Não é desse jeito? Tem hora que você tá pra não aguentar. Tem hora que a única vontade que você tem é de paralisar. Tem hora que você quer desistir de tudo. Mas Deus manda dizer. Você não pode recuar. Você não pode retroceder. Sou contigo neste lugar. Você tá entendendo? Você tá entendendo? Papai tá dizendo que ele é contigo. Não desista. Não retroceda. Não para agora. Ei, daqui a pouquinho você verá o teu Deus virando uma chave aí pra te dar vitória. Essa vitória vai chegar sim. O teu coração se alegrará sim. Você irá festejar na presença do Senhor sim. Quem riu de você. Quem zombou de ti. Quem achou, ei, que você não iria sobreviver o bastante pra ver as promessas de Deus acontecendo. Pra ver aquilo que Deus te prometeu chegando. Ei, vai ficar sem entender nada. Porque Deus manda dizer que te honrará nessa terra. Deus manda dizer que te prosperará nas obras das tuas mãos. Deus manda dizer que fará coisas novas, tremendas e lindas na tua vida. Que tem gente que vai olhar e vai ficar sem acreditar. Eu quero declarar. Eu quero profetizar. Alegria. Regozijo. Eu quero declarar e profetizar sobre você. Que coisas grandiosíssimas. Deus fará uma grande vitória. Uma grande vitória. Chegará. O céu irá te honrar. Deus manda dizer pra você. Você aguentou até aqui. Não foi? Só você e Deus sabe. O que você suportou. O que você passou. Pra chegar até aqui. Deus manda dizer. Você não vai desistir. Você não vai recuar. Você não vai parar. Você não vai levantar a bandeira branca. Troféu de vitória. Deus te dará. Você tá entendendo? Deus vai te levantar deste lugar. Te colocar de pé. E operar maravilhas que ele tem te prometido. E operar maravilhas das quais ele tem te falado. Ele não abre mão de você. E mais uma vez. Deus manda dizer. Ele te prepara. Tenha um testemunho que está preparado. Reservado pra tua vida. E é você que vai testemunhar. Você terá saúde, vida e fôlego. Deus manda dizer assim pra você. Ele não te recolherá. Porque ele sabe das promessas. Que sobre você ele quer derramar neste lugar. Ele sabe das promessas. Que sobre ti ele quer derramar nesta hora. Amém? Então em nome de Jesus. Levanta aí a tua cabeça. Não desiste agora não. Tem coisas novas. Novidades. Alegrias. Chegando. Vindo diretamente de Deus pro teu coração. É coisas tremendas o que Deus operará. É coisa tremenda. Você tá entendendo? Olha só. É coisa tremenda o que Deus vai fazer. Não é tempo de desistir. Diz o Senhor pro teu coração. Você crê? Então recebe aí do outro lado. Confirma com teu. Amém? Deixa eu orar juntamente com você. Deixa eu apresentar a tua vida aqui agora. Oremos em nome do Senhor Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai. Estamos aqui na tua presença. Pra te adorar e exaltar. Bem dizer o teu santo nome. Deus obrigado. Obrigada pelo teu mover. Obrigada pelo teu cuidado. Obrigada pelo teu agir. Eu quero declarar sobre esta vida. Essa casa, essa família. Estre lá. Quero declarar sobre esta pessoa. Que coisas maravilhosíssimas vão sim acontecer. Coisas extraordinárias vão sim se realizar. Declare e profetizo sobre ti. O inferno perdeu mais uma. Deus irá alegrar o teu coração. Levantar você aí de onde você está. Uma vitória nova. Ei! Que vai te arrancar sorrisos. Que vai fazer você celebrar, festejar. Deus manda dizer que uma vitória nova. O Senhor te dará neste lugar. Então descansa o teu coração. Deus é contigo. E você não pode parar, diz o Senhor, para o teu coração. Aqui nesta hora você crê. Então em nome de Jesus recebe aí. Confirma com o teu. Amém! Amém! Glórias a Deus, queridos. Olha só. Deixa a curtida, compartilha com alguém. Alguém precisa ouvir a palavra de Deus. E você vai ser o canal de bênção. Então deixa Deus te usar. Beijo grande no coração. Fica na paz de Cristo. Amém! Beijo grande no coração.